Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui conosco para falar sobre temas que são bacaninhas para o nosso dia a dia e podem até fazer diferença pela nossa reflexão e pelas informações que a gente tem aqui a partir dos nossos especialistas. E você já sabe que você pode sempre pedir qualquer tema que você queira que a gente possa trazer pessoas especializadas aqui para conversar com você e ajudar, de repente, a você formar opinião. Ajudar você a formar opinião. Essa frase fica melhor, não é mesmo? E eu aqui sempre agradeço a sua companhia e agradeço também aos nossos queridos semeadores de boas novas porque eles efetivamente nos ajudam e nos dão confiança de estar no ar 24 horas por dia aqui transmitindo Jesus falando do amor de Jesus, levando até você, querido telespectador esse amor que é infinito e que faz total diferença na nossa vida. Que esse Senhor que nos abençoa a cada dia possa estar com sua boa mão sobre a tua vida sobre a tua vida semeador, mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus e abençoar tantas vidas como você faz através aqui da nossa querida Boas Novas. Recebemos tantas mensagens e de tantas pessoas que nos atestam que fazemos diferença e isso nos encoraja e você, semeador, é parte total dessa história. Graça e paz para todos vocês que nos acompanham aqui a cada dia e nos abençoam com a sua semeadura. Atendendo a pedido de vários telespectadores no Cabeça para Cima de hoje nós vamos conversar sobre Gog e Magog dois personagens, por assim dizer, pouco conhecidos e por isso mesmo bastante polêmicos. Eles são citados na Bíblia, no livro do Gênesis, em Ezequiel e também no livro de Apocalipse mas eles também são citados no Alcorão. Via de regra, eles são apresentados pelo nome de um príncipe ou de um grande líder e ainda de um povo mas a sua história, o seu contexto total ele não se limita, por exemplo, a questão do contexto cristão ou do contexto religioso eles aparecem também e são apresentados também pelo folclore e pela mitologia. E gente, ainda cabe a gente perguntar o que Gog e Magog tem a ver com, por exemplo, as guerras como, por exemplo, a guerra da Síria que está acontecendo hoje em dia. No Cabeça para Cima de hoje Gog e Magog. Há uma abundância de especulações e controvérsias entre os estudiosos sobre a guerra de Gog e Magog especialmente a respeito de quando essa guerra vai acontecer. Alguns dizem que a guerra começou com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial Outros insistem que a guerra de Gog e Magog foi instigada pelo envolvimento militar da Rússia na Síria e, portanto, será travada em território sírio não na terra de Israel. Esta crença, no entanto, está em contradição direta com o que o profeta Ezequiel disse no livro de Ezequiel, capítulo 39. No entanto, existem profetas modernos que previram que esta guerra estaria ligada ao feriado judaico de Sukkot que ocorreu no final de 2015, no final do Jubileu. Esses profetas místicos usam da cabala para provar o seu ponto. Outras versões da guerra Gog e Magog contam com guerras recentes que Israel tem lutado desde 1948 e incluem futuras guerras como mencionado no Salmo 83. Pois é, né? Você viu? A Bíblia fala sobre Gog e Magog e tem outros contextos também que envolvem esses que eu estou chamando aqui personagens. Mas, no Cabeça para Cima de Hoje, a gente espera que você consiga entender o que é e o que significa Gog e Magog. Para falar sobre o tema, não podia ser diferente. Conosco, Edinaldo Carvalho, pastor, estudioso, de escatologia. Caramba, me abandonou. Não quer mais saber aqui da gente. Muito pelo contrário, em absoluto. Sinto falta dessa tribuna, deste seminário, né? Que a Rede Boas Novas nos proporciona a todos. A você e a nós. Estou muito feliz de estar aqui com o Celeste Câmara, com o pastor Francisco Neres e também com você, à mercê daquilo que o Espírito Santo vai nos falar nesta manhã. Desse tema muito moderno, bíblico, atualíssimo. Eu tenho certeza que a geografia bíblica e a área política que se forma em torno da profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39, é algo real em nosso tempo. Portanto, fique ligado, pegue a sua Bíblia, seu caderninho, que Deus vai nos ajudar a compreender, mandando um beijinho para a querida esposa Glorinha. Eu já ia dizer, peraí, não vai ter beijinho para a Glorinha, não? Quando o senhor esteve lá em Belém, aí eu recebi um monte de mensagens de pessoas que diziam assim, olha, hoje eu também estou ganhando um beijinho. E também recebi mensagens assim, olha, hoje sou eu que estou aqui com a Glorinha. Ah, que bom! Muito legal. E saudações a todos de Belém. Muito legal. Mas, para falar sobre o tema, também não poderia ser diferente aqui conosco, Francisco Nery, pastor, professor. Muitíssimo obrigada por ser aqui, Francisco. Eu que agradeço a sua oportunidade de estar aqui, como bem colocou o pastor Edinaldo. Muito bom estar aqui com o pastor Edinaldo, com você, Celeste, com todos os amigos e irmãos do programa Cabeça para Cima, como ele bem colocou, é um seminário. Aqui nós debatemos temas, e um tema tão importante, à luz da palavra de Deus, é extremamente gratificante. Espero poder colaborar, acrescentando um pouco, conversando sobre um tema tão importante. Verdade. Olha, muita gente efetivamente tem pedido, já há bastante tempo, para a gente falar aqui sobre Gog e Magog. E eu ficava, meu Deus, como sempre, né? Quando a gente tem os temas mais voltados para a escatologia, etc., eu digo, Senhor, me capacita, vou falar sobre isso, eu não tenho, não entendo muito bem, né? E aí Deus vem e dá aquela lição para a gente, e diz assim, quem disse que você precisa entender? Traz gente que entende, e vai conversar sobre o tema. É isso que você tem que fazer, esse é o seu papel, né? Eu falei, perfeitamente, Senhor, então vamos lá, chamar quem conhece, quem pode nos ajudar a entender essa questão de Gog e Magog, e ajudar também tantos telespectadores, né? Que estão aí ansiosos por ouvir vocês, e quem sabe, conseguir esclarecer um monte de dúvidas. E aí a gente começa por isso mesmo, né? Eu estava falando, eles são citados no Gênesis, olha só, no Gênesis, Ezequiel no Apocalipse. Confuso, porque são apresentados como o nome de um príncipe, de um grande líder, de um povo, né? São, aparecem, né? Ou tentando serem explicados pela Bíblia, tentando, não, a Bíblia explica, mas também pela mitologia e pelo folclore, né? Então, um negócio assim, que aí todo mundo fica muito confuso. Então, afinal, o que que é? De onde vem? Essas, que eu estou chamada aqui de personagens, o que é Gog e Magog? Francisco. Deixa eu começar, porque o pastor Edinaldo, eu leio os católogos antes de vir para cá e gosto muito, então vai ser uma palavra bem introdutória, porque ele vai dizer com mais propriedade, com certeza. Em primeiro lugar, o que na chamada foi colocado é a questão da profecia bíblica. Então, nós temos uma cosmovisão cristã. Na pós-modernidade, tem várias filosofias, várias correntes de pensamento, foi citada desde o misticismo judaico, da Kabbalah, até outras formas de interpretação da realidade. Então, é bom destacar nesse início, que a gente vai ter uma visão bíblica do que seria Gog e Magog. Claro que existe o fator Melquisedeque, que a verdade, fragmento da verdade, está espalhado em várias religiões, em várias filosofias, mas só teve um que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade está em Cristo. Então, várias religiões, mitologias e filosofias acabam apontando para esse caminho, mas nós, de acordo com a palavra de Deus, vamos em cima da questão profética. Novamente, profecia, já é também um pressuposto que Deus é soberano na história. É Deus que governa toda a história e determina os acontecimentos e revela através da sua palavra. E o terceiro tópico é sobre a centralidade de Israel no cumprimento dessas profecias e no fator escatológico. Então, para responder com mais propriedade a sua pergunta de Gog e Magog, eu coloco o pastor Edinaldo, que ele com certeza vai no tema, mas isso é importante, porque hoje nós vivemos uma época da história que era o cerceamento da informação, tanto na Idade Média, como regimes ditatoriais. Agora nós estamos vivendo outro oposto do ponto de vista a pluralidade de informações, em que acreditar, quem está dizendo a verdade e, nesse sentido, a palavra de Deus, bíblica, tem muito a nos acrescentar. Com certeza, com certeza. E naquela certeza, inclusive, de que a Bíblia, ela explica a ciência, ela explica a história, ela vem para consolidar informações e efetivamente nos dá confiança. E o que nos interessa e o que a gente quer realmente trazer para o nosso público é a visão bíblica. A visão bíblica. Daí eu tenho você dois aqui comigo hoje. Gog e Magog, pastor. O Gog aparece primeiro no livro de Gênesis, no capítulo 10, que é o Index das Nações. Ali estão constadas as nações que repovoaram o mundo a partir de Noé. E lá, se você for procurar, você vai encontrar os nomes que o profeta Ezequiel cita no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Por exemplo, eu tenho aqui, se você me permite, no livro Scatom, eu fiz um cronograma para mostrar exatamente a linhagem de Noé. Noé teve cã, sem Jafé. E de Jafé, os seus filhos, portanto, netos de Noé. Aparece primeiro Gomer, Magog, Tubal, Mezeque e Togarma. Exatamente os nomes que aparecem em Ezequiel, capítulo 37. Nomes que farão uma aliança contra, como o pastor Francisco falou, Israel. Então, de Jafé, sai a descendência desse povo. Nós sabemos que Cã, sem Jafé, foram os três filhos de Noé. Verdade. E os jefetistas, que são descendentes de Jafé, ocuparam a região norte do planeta. Hoje, nós sabemos que a centralidade entre as nações da região norte é a Rússia. Portanto, não tenho dúvidas de que Magog é a terra onde hoje está localizada a Rússia, a terra dos antigos citas. E se nós formos procurar nos historiadores, Heródoto, Plínio, Joséfo, esses historiadores mostram e apontam que, na verdade, os descendentes de Magog situam-se nessa área. E o texto, na decorrência do texto de Ezequiel 38, fala exatamente dos inimigos que vêm do norte, que farão aliança com outros povos, cita, por exemplo, Gomer, cita Togarma, cita Cuxi e Puti, fala da Pérsia, que, na verdade, a Pérsia é o Irã, o nome Pérsia existiu até um pouco antes da metade do século XX, apenas em 1935, a Pérsia passou a se chamar Irã, por intermédio da ação do sheik Reza Parlevi, não é? A partir dali, a Pérsia deixou de existir como nome, mas passou a existir como Irã, que é exatamente que fará aliança com o chefe de Magog, que são os da terra do norte, sendo Magog a região da Rússia, significa que a Rússia terá um líder nesta época do cumprimento da profecia, que fará uma aliança com o Irã, a Pérsia, também com Cuxi, Puti, Gomer e Togarma, que são os países de fundamentalismo islâmicos, onde estão ali a Síria, o Líbano, a mesma coligação árabe, além dos países do norte da África que fizeram a primavera árabe, no caso da Etiópia, da Tunísia e outros países que são antagônicos a Israel pelo viés religioso, né, os árabes e todos esses que têm a influência islâmica odeiam Israel e querem riscar Israel do mapa, essa é a palavra introdutória mostrando que desse povo, esses povos irão se reunir, irão fazer uma aliança e de certa forma, querida Celeste, nos dias de hoje esta aliança já está feita. Tá, a gente fala daqui a pouquinho se já está feito ou não. O senhor citou aí a questão de Gog e Magog fazendo um link com o Noé, né, mas fala-se também num link com o Samuel, não é como Gog e Magog sendo netos de Samuel, isso faz sentido? Não, são nomes similares, mas a origem vem de Jafé, de Jafé, Samuel e os netos de Samuel, eles são descendentes de Sem, são os hebreus, né, já é a outra linha, na verdade, Jafé vai se voltar contra Sem, que aliás, Cam, o outro filho, também vai se voltar, aliás, todos se voltarão contra Sem, Sem, são os semitas, por isso que hoje existe o sentimento antissemita, que é anti-Israel, a centralidade do semitismo é Israel, então, quem é contra Israel é antissemita, e na verdade, hoje, o Brasil é antissemita. aliás, muito recentemente, né, aí eu vi umas notas de Brasil se voltando contra, né, quando eu digo Brasil, não é o povo brasileiro, não é a igreja brasileira, mas os três últimos governos brasileiros, tomaram postura antissemitas e se aproximaram dos inimigos de Israel e hoje querem dividir Jerusalém ao meio para entregar Jerusalém ao futuro Estado da Palestina. Nesse contexto, só para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, porque já acabou o primeiro bloco do programa, eu estava falando lá na abertura que normalmente eles são apresentados, Gog e Magog são apresentados como nome de um príncipe ou nome de um grande líder ou nome de um grande povo, de um povo na verdade, como vocês apresentam Gog e Magog? Acho que o importante da profecia bíblica, eu gosto sempre de destacar não só a ideia, mas os impactos que essa ideia, as ramificações da ideia na mudança nossa de paradigma, né, que é o conjunto de ideias. O que a palavra de Deus ela está colocando e a propriedade desse programa é muito pertinente em relação a esse tema é que a Bíblia fala concretamente de um ataque que Israel sofrerá no final dos tempos profetizado pela escritura. Então, isso já é algo extremamente importante, isso ocorrerá às nações, a lista das nações de acordo com o conhecimento da época e existe uma transposição para que nós possamos entender na atualidade como seria esse ataque e destacando que Israel sempre enfrentou inimigos ao longo da sua história. O papel sobrenatural de Deus, você vê depoimentos da Guerra dos Seis Dias mesmo, por exemplo, Guerra dos Seis Dias, a própria formação do Estado de Israel, cercado de inimigo por todos os lados, no outro bloco a gente pode falar da resolução da ONU contra Israel no sentido acadêmico porque a batalha começa na batalha das ideias, as universidades no Irã pregando ad-semitismo, revisionismo do Holocausto, ou seja, é uma campanha mundial preparando o cenário para que futuramente acontecendo esse ataque militar concretizando as profecias bíblicas, um líder que vai surgir porque também aqui a gente está tendo um corte de interpretação teológica, o que eu acho interessante do livro do Pastor Edinaldo, independente de gostar e admirar, ele coloca todas as outras visões e defende um posicionamento com propriedade, mas ele apresenta, isso é importante, o que é importante, ele demonstra e fundamenta aquilo que nós estamos falando aqui, então dentro dessa visão já pressupõe o ataque, já pressupõe as coligações, já pressupõe o anticristo, já pressupõe uma série de situações que vão se concretizar nesse ataque e o livramento sobrenatural de Deus, porque a gente analisa o cumprimento das profecias, mas se vamos ver Josué mesmo, ele enfrentando aqueles povos, quantidade de pessoas militarmente subjugou povos muito mais poderosos, porque a mão de Deus, do Elohim, do Hashem, sobre o povo de Deus, é marcante, então respondendo a tua pergunta, eu vejo um líder com ligação de nações como cumprimento escatológico dentro de um plano, dentro de um processo, é muita ingenuidade a gente achar que esse ponto a gente consegue explicar sem fazer a ponte com o restante do cenário profético, perfeito, perfeito, eu vou para o intervalo, eu preciso ir para o intervalo, porque é por causa do nosso tempo, e aí a gente volta, eu volto com o senhor, tá bom? vamos para o intervalo, a gente volta já. Aqui, atendendo ao seu pedido, a gente está conversando hoje sobre Gog e Magog, você já viu que o tempo passa rápido, passa rápido, de repente uma resposta já toma o tempo todo, então, vamos lá, para a gente começar e tentar buscar entender Gog e Magog. Magog é um líder, é um líder político, vai ser um presidente da república, vai ser um primeiro-ministro, porque é a liderança da atualidade, não é isso? Se fosse no tempo, por exemplo, do século passado, no início do século, poderia ser um czar, se fosse no tempo dos imperadores, poderia ser um império, poderia ser um rei, então é um chefe, é um líder. E o texto de Ezequiel, capítulo 38, de 1 a 6, define tudo, pela aliança e quem é esta figura, diz assim, olha, veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 2, filho do homem, é o profeta, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosme, Ezequiel, e Tubal, se ele é um príncipe, ele é um chefe, é um líder, é um governante, a Bíblia chama príncipes de governantes, não é? Então, ele é líder, é príncipe, governante, que é da terra de Magog. Portanto, Gog é um líder, e Magog é uma terra. A terra, não tenho dúvida, ser a Rússia. E o príncipe hoje, da Rússia, quem é? No caso, o primeiro ministro, ou o presidente, é o primeiro ministro, é Vladimir Putin, que aliás, a política externa de Vladimir Putin, do ano de 1990, do ano 2000 para cá, foi uma política externa aliancista, que aliançou a Rússia com os países muçulmanos, inclusive com a Pérsia, que a profecia cita. Eu não quero dizer que Putin é o Gog, mas veste a roupa, assume a postura, não é? De um homem que estará fazendo esta aliança, que a Bíblia diz. Aí ele diz assim, profetiza contra ele. O próprio Deus está dizendo ao profeta Ezequiel, para profetizar contra Gog. Porque Deus tem algo contra Gog, da terra de Magog. O que aconteceu no início, Francisco, do século XX, na União Soviética? o estabelecimento radical do comunismo. E qual era a visão, a filosofia, anti-Deus? Na verdade, muitos cristãos foram mortos, mais de 70 mil cristãos foram mortos, você não era, não era possível pegar, se uma pessoa fosse pego, com uma página da Bíblia, ia para o degredo, ia morrer no gelo lá da Sibéria. Então, por que que Deus tem algo contra Gog, da terra de Magog? Só para concluir, Celeste, demais. Eu meterei anzol nos queixos de Gog e o farei voltar. Então, isso quer dizer que mesmo que a política externa da Rússia, da atual Rússia, dos povos netos de Jafé, estejam vendo a política externa com viés para um lado, o próprio Deus vai fazer com que eles se voltem contra Israel. Não podemos analisar Gog e Magog sem estar referenciado a Israel. Israel é o centro e Jerusalém é o alvo. Se houver tempo, se tiver oportunidade, nós vamos dizer quais os objetivos da guerra e quais são as alianças que já estão sendo feitas hoje. Uma pergunta que tem colocado, e eu acho que eu devo fazê-la para vocês, é qual é a relação de Gog e Magog com Satanás? Essa é uma pergunta bem genérica, mas também tem um corpo muito importante. Logo e Magog, como colocou, se Israel é o centro, Jerusalém, e o ataque será coordenado contra o povo de Deus, Satanás é o adversário. Para contextualizar a pergunta mais do programa, seria o anticristo. E os anticristos, que são aqueles que se opõem à mensagem do Cristo, faz parte da hoste maligna dos anjos caídos, que militam contra a verdade, militam contra Deus, e no final dos tempos, vão ganhar uma propriedade maior na cultura, eu sempre falo da cultura, no conhecimento, e na questão da geopolítica, para materializar. Importante dizer que Deus é soberano. Eu volto também àquela questão reformada, que nada escapa ao controle de Deus. O próprio faraó Moisés, o coração foi endurecido. Esse endurecimento não foi que Deus foi lá e endureceu no sentido de proibir a livre vontade, a livre ação. Não, ele deixou o coração livre para seguir o seu curso, que é o pecado. E aí, nós temos que entender que Deus é soberano, e a história acontece de acordo com os planos de Deus. O que ele colocou é com muita propriedade. Vai chegar uma conjuntura histórica, que eles vão ser puxados, eles vão ter um entendimento que estão fazendo aquilo por livre, mas eles estão cumprindo a vontade de Deus. Respondendo, Satanás é o príncipe desse mundo, ele está por trás de tudo aquilo que busca destruir, erradicar a verdade. E a revelação veio pelo povo judeu. Inclusive, ele pode colocar profeticamente, atacar os judeus, tem uma implicação muito grande em relação a isso. São instrumentos de Satanás. Respondendo a pergunta. Perfeito. Para a gente caminhar, e porque o assunto é grande, longo e complexo mesmo, o senhor já afirmou aqui que não tem dúvida de que Rússia é a terra onde temos GOG. Muita gente considera que é a China. China ou Rússia? Por que a sua defesa para a Rússia? A China está no Oriente. O texto diz que eles vêm do lado do norte. Magog não tem a ver com a China. Magog tem a ver com os citaes. Os citaes, os moschevos, de acordo com a análise de Plínio, o historiador, são povos do norte. Na verdade, quem está fazendo aliança com o Irã não é a China, é a Rússia, que já fez. Existe um acordo, parece que em 1940 e pouquinho, de que qualquer nação que atacar o Irã, a Rússia se dá o direito de entrar contra essa nação, exatamente pela aliança que a Rússia tem com o Irã. E, por exemplo, quais foram as armas que armaram os países de fundamentalismo islâmicos, africanos e outros, as armas da antiga União Soviética? Na verdade, quem acompanha a política externa de Vladimir Putin nos últimos 13 anos, já viu que essa aliança é que a profecia, porque eu não posso entender a profecia deslinkada, descolada dos fatos históricos. Com certeza. Hoje, por exemplo, a Rússia está quase se isolando o tanto da União Europeia e, por isso, este radicalismo em apoiar Bachar Al-Assad, porque a Síria passa a ser uma cabeça de ponte para a União Soviética. Por exemplo, Gunan de Vion, é o judeu do século passado, há dois séculos atrás, diz que os russos vão tomar a Crimeia. Quando a União Soviética, a Rússia, tomar a Crimeia, ele avisa os judeus, é porque os passos do Messias já podem estar sendo ouvidos. E quando a Rússia tomar Constantinopla, Istambul, é porque você já tem que botar as roupas de sábado, porque o Messias já está em vosso meio. Vilna de Gaon falou isso há dois séculos atrás e nós vimos que a Crimeia foi tomada pela Rússia, da Ucrânia, um tempo desse aí, ano passado. E hoje, Istambul é uma área estratégica que divide o Ocidente do Oriente e que a Rússia tem olho nisso, porque a Rússia com seus navios pode vir pelo Mar Negro. Se tomar Istambul no momento de guerra, tem acesso ao Mar de Marmara, tem acesso ao Estreito de Dardanelles para ter acesso ao Mediterrâneo. Indo, vindo para o Mediterrâneo, tem acesso à Síria, que eles estão buscando ser esta aliada nessa defesa contra Bachar Al-Assad, para invadir Israel pelo norte. Então, do ponto de vista geográfico, o cenário está pronto. O cenário está pronto. Na verdade, Israel é o alvo, porque a Rússia, inclusive em confronto. Observem que a postura do Donald Trump com relação à Rússia mudou, porque antes, na eleição, o Trump estava elogiando o Putin, o Putin, o Trump, inclusive a oposição ligadas aqui à Hillary, criticando essa amizade de Trump com o Putin, mas agora já rompeu. o Trump, para dar uma resposta ao mundo em função do ataque químico na Síria, já atacou a Síria e já começou a existir novamente um antagonismo entre a União Soviética e a Rússia e os Estados Unidos para preparar o cenário e a Rússia, não podendo atacar os Estados Unidos, vai atacar o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é Israel. Então, Israel é o alvo e o objetivo desta aliança que Gog está fazendo com essas nações é para tomar os despojos. Por isso que a guerra de Gog e Magog se diferencia da guerra do Armagedon, porque a guerra do Armagedon já tem como fundamento destruir Israel, eliminar a nação da face da terra. A guerra de Gog e Magog não, já tem o objetivo de saquear Israel, destruir Israel, se apossar de parte do território para fundamentar esta aliança que a Rússia está fazendo com os países islâmicos. E é incrível, porque a gente começa a ver as questões do que está dito na Bíblia e agora grande discussão de que retirar a capital de Israel, definir que a capital é... Jerusalém. Jerusalém, mas não é só isso, é a cidade velha. Pois é, mas é mais um item aí colocado, quer dizer, Jerusalém é o símbolo de Israel, de repente, isso é uma loucura. Isso aqui é fantástico, dois mil anos de história e Jerusalém no centro da história, no centro dos propósitos de Deus. Só corroborando que o professor, não gosto desse tema, mas o pastor Edinaldo colocou com muita propriedade a explicação com o recorte bíblico, mas a dúvida que foi apresentada tem uma ligação da China em parceria com a Rússia, até que o Alexander Duguin é o mentor do Putin, ele é um professor universitário, já veio aqui na UERJ, vai vir no Brasil, não sei se já veio, e ele trabalha com a quarta teoria política, ele é um dos pilares do pensamento eurasiano, que já faz essa ponte China, Rússia, ou seja, uma ascensão de reinos contra países atlantistas, que eles apresentam que sejam países atlantistas, em decorrência dos países de terra, mediterrâneo, a teoria dele se baseia muito nesses pontos. Então, essa dúvida da questão da China do final dos tempos, ela tem essa pertinência. O mundo está vivendo uma grande estabilidade geopolítica e tem um autor chamado Wilfred Hahn, que ele escreveu Apocalipse Financeiro Profetizado. Por quê? Porque o Apocalipse Financeiro Profetizado fala das possíveis... Aí eu traduzi um pouco para a economia, mas para contextualizar a visão macro. Ele foi no ponto histórico. Então, uma crise financeira global pode colocar na questão da guerra aquilo que as pessoas sempre têm vontade de fazer, mas ainda não é o momento. Então, o que ele falou? A preparação do cenário, dos agentes, dos autores, vai corroborar. Se houver uma crise financeira global, os movimentos geopolíticos que estão acontecendo, o mundo em tensão, os fatores históricos que vão desencadear esse processo, um conflito armado, já estão postos. É por isso que o Calvário tem aquela frase, você tem que ter orar com um joelho na Bíblia e outro joelho no jornal diário. Ou seja, aponte com a eternidade, com a palavra de Deus e aponte com os acontecimentos históricos. É esse link. Ele falou da profecia bíblica, mas ele citou política externa, os arquétipos. É porque, na verdade, essa é a grande questão. A Bíblia não é um livro de fantasias, não é um livro para você ter conceitos que vão... Não é meramente um livro de filosofia, Não é. A palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é um livro que ele narra a história, ele prevê a história, ele diz o que vai acontecer. Ele é algo para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A gente não é uma coisa... A Bíblia não é uma coisa para você viver dentro da igreja, não é para você viver no mundo. Então, você ter um joelho na Bíblia e um outro joelho nos jornais diários, um outro joelho no que está acontecendo no mundo, eu acho que vai trazer para a gente essa convicção da palavra de Deus mais do que nunca e saber que a gente tem que entender a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia para poder perceber o mover de Deus e a ação dele no nosso contexto. É absolutamente fantástico. Por isso que o nome do nosso livrinho é Profecias e Fatos. Porque o que são os fatos hoje, o que é a história, é o cumprimento das profecias. As profecias não foram vaticinadas para que ocorressem em Marte. As profecias foram anúncios que Deus fez daquilo que vai acontecer, que está acontecendo entre os homens ao longo da história humana. E o que nós estamos vivendo em nossa geração é o acelerado cumprimento das profecias para montar o cenário mundial do desfecho escatológico. O que na verdade tudo isso, querida Celeste, que está acontecendo hoje no mundo é para preparar a volta de Jesus Cristo. Você tem a sua análise perfeita, correta. Francisco também traz quando fala do apocalipse financeiro. O mundo vai entrar em grande crise econômica, moral, financeira e religiosa. O Brasil está se antecipando. por isso que veio o anticristo para colocar a ordem nisso aí. Na verdade uma pseudo-ordem nesse momento em que o anticristo que já pode estar na terra. Celeste, querida, eu não tenho dúvida que o anticristo já está vivendo na terra, ainda não revelado, mas manifesto. Porque o cenário que nós... Você precisa ir para o intervalo. Então vá para o intervalo. Precisa ir para o intervalo. Estouramos muito o nosso tempo. Vá para o intervalo. É isso mesmo, porque essa reflexão, a gente vai ficar... Vai ficar... Três programas, três programas, a gente continua. Eu vou para o intervalo e a gente volta lá. Já, eu queria saber, a situação na Síria descrita nos versos de Isaías, por exemplo, pode ser algo que está acontecendo agora. Agora, todo mundo fica falando que essa guerra da Síria tem a ver com o Gog e Magog, tem ou não tem? Como é que é? Essa questão... Calma, Francisco. Vou para o intervalo. Vamos lá. Volto já. Isso aí, gente, um programa só não basta, mas a gente depois resolve isso. E aí, o que está acontecendo agora na Síria tem a ver com o que está descrito lá em Isaías? Bom, o que toca em Ana Síria é o capítulo 7 de Isaías. E também fala a respeito da geografia bíblica do bilênio que será alterada quando parte da Síria será anexada a Israel formando a grande Canaã. A situação da Síria hoje é em função da logística e da geopolítica que Vladimir Putin quer fazer para saber que a Síria como uma região estratégica de acesso ao Mediterrâneo e de acesso ao Oriente e de acesso a Israel. Olha a importância da Síria. Tudo a ver com o econômico, né? Tudo a ver não apenas com o econômico, mas como a região estratégica para a dominação territorial. A Síria é fundamental para a Rússia hoje. por isso esta obstinação de Vladimir Putin em apoiar Bachar Al-Assad contra a ONU contra a Europa contra a América porque a Síria é estratégia para a Rússia no sentido de que possíveis guerras e confrontos a Síria é um quartel general uma cabeça de ponte para a dominação do mar Mediterrâneo mas também para o Oriente e muito mais para Israel. sem o saber o homem e os governantes estão cumprindo a palavra de Deus por isso que mesmo que Gog não tivesse a intenção de invadir atacar Jerusalém ou Israel vai acontecer porque o próprio Deus vai chamar Gog e o capítulo 38 e depois o 39 diz que Deus vai fazer uma sepultura para Gog nas montanhas da Judéia e o próprio Deus vai intervir nesta guerra através de fenômenos climatológicos que matarão destruirão Gog e os seus aliados fazendo com que Israel depois utilize os restos das guerras os equipamentos deixados pelas campinas pelas montanhas que são os dispostos como fonte de energia está lá em Ezequiel 39 com esta guerra vai ter um lapso de poder no mundo vai haver uma espécie de vácuo de poder momento em que o anticristo então se revela para a dominação mundial então a guerra de Gog e Magog é uma parte da profecia para trazer outra profecia o mundo está diante das duas futuras guerras mundiais Gog e Magog que prepara o cenário para a guerra do Armageddon e outra coisa isso não é daqui a 100 anos 200 anos é agora a tecnologia os equipamentos bélicos da atualidade e a parte geopolítica e política mundial na economia na religiosidade já prepara o cenário para esse desfecho e esse desfecho é que vai trazer Jesus Cristo quando a gente vê inclusive as pessoas sendo mortas com questões químicas da forma que são é meu Deus do céu mas isso tudo que você utiliza no comércio comum e corrente de alta tecnologia seja os tablets as novas inovações de smartphone dentro da indústria bélica já é obsoleto serviço de inteligência já considera aquilo obsoleto os militares com as suas pesquisas bélicas já consideram obsoleto e aí sim vem para o mercado então se nós já estamos vendo essa explosão de tecnologia de virtualidade de informações na nuvem e tal isso considerado obsoleto imagina o que ainda existe em capacidade de destruição porque a segunda guerra mundial terminou com uma bomba nuclear Hiroshima managazaque 6 e 9 de agosto de 45 agora a bomba nuclear é um dos elementos dessa desigualdade você tem a questão da guerra assimétrica guerra assimétrica é quando um exército vai lutar contra as células terroristas por exemplo porque é tão difícil lutar contra os terroristas porque se organizam em células existem células adormecidas e quando você elimina todos e se sobrevive um ele tem o conhecimento de todas as outras como se fosse uma hidra você decapita e surge duas no lugar então o terrorismo é o que está encampando as campanhas no mundo inteiro dos países desenvolvidos a questão do terrorismo contra o terrorismo você abdica da liberdade abdicar da liberdade você vai ter segurança o estado policial monitoramento informação então tudo vai acontecendo para que como ele bem falou o cenário ele seja concretizado e as lutas no Oriente Médio só para destacar é um apelo a igreja amar Israel isso eu acho que é importantíssimo isso a igreja amar Israel não é questão de igreja se tornar judaizante não isso é muito pequeno dentro dos tempos que nós estamos vivendo Israel tem uma importância fundamental porque a única democracia lá é que está o cumprimento das profecias então nós temos uma visão estreita temos uma visão de reino uma visão de abraçar defender Israel questões políticas contra Israel nós sermos contra nós temos que abraçar porque cristãos Israel grupo mais perseguido no mundo cristãos mas você não vê esse noticiário com certeza você vê noticiários lobbies de fortunas que sustentam ONGs não vou entrar em detalhes mas os cristãos grupo mais perseguido nunca se matou tanto cristão quanto nesse tempo no mundo e tem um detalhe não é só igreja mais Israel é compreender Israel porque quando você tira Israel do contexto do estudo das profecias e bíblos sobra nada e as pessoas quando a gente começa a tentar empreender a visão do entendimento da cultura judaica porque o próprio Cristo é judeu muitos acham de judaizante não tem nada a ver com judaizante é entender que Deus contabiliza o tempo do homem por intermédio do seu povo Israel não é o contrário é foi um alerta um adentro só um minutinho e eu sugiro Celeste que o próximo tema escatológico seja a respeito de Jerusalém porque hoje há um movimento mundial para dividir Jerusalém ao meio e a divisão da Palestina voltar a ser antes de 1967 isso é altamente antisionista e antissemita e o Brasil está envolvido nisso por isso aliás que o Brasil está passando essa situação miserável que está passando hoje de tudo que vocês estão colocando mesmo quer dizer a ideia é destruir Israel separar Israel porque você enfraquece Israel porque é um lugar que Jesus revoltado exatamente e porque a gente precisa amar Israel e tudo que é feito é para criar inclusive polêmicas de que não mas espera lá por que a gente vai amar Israel Israel está destruindo pessoas Israel não tem amor isso não é verdade me perdoce se você voltar de defesa Israel avisa todos os ataques Israel você entrando Israel tem direito a voto tem direito a saúde tem direito ao conhecimento com certeza 176 prêmios novos os judeus abençoam o mundo a mídia árabe que financiada pelo petróleo faz uma contra a mídia a respeito de Israel na verdade as pessoas elas querem ir para Israel porque lá elas sabem que elas vão ter saúde elas vão ter tratamento elas vão ter acolhimento e na verdade o que muitas vezes se faz é distorcer essa questão por isso a importância de um joelho na bíblia e o outro nos jornais diários para a gente poder entender e com isso fortalecer o nosso amor por Israel gente eu já preciso ir para o intervalo nosso último intervalo vou para o intervalo e a gente volta para comentários finais tá legal? vamos lá isso aí gente muito bom muito bom um debate importante esclarecedor que nos permite entender com muita clareza Gog e Magog e saber que efetivamente a gente está vivendo o fim dos tempos muita gente sempre coloca essa questão nós estamos vivendo já no fim dos tempos o fim dos tempos está acontecendo e as vezes eu fico perguntando assim qual a importância da gente entender que vivemos esse tempo essa pergunta é a pergunta mais importante para nós fazermos que leva a reflexão leva a conscientização o que eu estou fazendo qual o meu papel qual o meu comportamento enquanto cristão porque Deus ele fala da história ele manifesta o seu poder na história estamos vivendo tempos escatológicos qual o meu posicionamento como eu tenho vivido o evangelho aí leva para uma crise ética na igreja questão de apostasia pessoas mesmo que já sentaram aqui infelizmente estão apostatando da fé do reconhecimento do próprio Senhor Jesus então isso nos leva a uma reflexão muito importante que nós devemos ter a escatologia no caso doutrina do final dos tempos a volta de Cristo que Cristo quem é esse Cristo teologia da esperança Cristo é uma utopia o mundo vai se resolver socialmente não Cristo que ressuscitou subiu aos céus voltará é esse Cristo que precisa ser anunciado e defendido e vivido e efetivamente vivido porque a gente dá muito de falar o evangelho mas não praticá-lo não colocá-lo no nosso dia a dia e os últimos dias os últimos dias não é o fim do mundo mas indubitavelmente nós somos a geração de transição você sabia que a grande tribulação já está pronta do ponto de vista antropológica sociológica militar bélica religiosa o período da grande tribulação já está pronto falta apenas a igreja sair para que esse momento comece e essa geração presente os dias de hoje é exatamente o fim desse tempo da igreja do governo humano para que haja o grande conflito no planeta terra e Jesus volte para estabelecer o milênio então o mundo não vai acabar não antes que Jesus governe os mil anos mas estamos vivendo o fim dos tempos do governo humano para iniciar o governo do homem é isso aí e aí a gente precisa ter aquela certeza a igreja de Cristo ela vai prevalecer a igreja de Cristo vai prevalecer e vai subir agora a igreja de Cristo ela sofre uma seleção muito grande e a gente tem que ter atenção para isso a importância como vocês estão dizendo da gente entender gog e magog é a gente mais do que nunca ter a certeza de que o que está na bíblia se cumpre inclusive a volta de Jesus inclusive a volta de Jesus Francisco você está ansioso querido estou feliz com as mensagens que no nosso curto espaço um tema tão complexo acredito que as mensagens centrais de tudo que nós conversamos aqui vai levar a reflexão porque tem aquela curiosidade o que vai acontecer porque a pessoa está com medo desse mundo acabar e a perspectiva é outra é rever sua vida espiritual verdade e aí que bom que o mundo vai acabar porque não tem problema nenhum não é isso pastor pastor o que é esse folhetino que você me deu aqui isso é uma viagem a Israel Israel hoje está sendo o alvo das perseguições das nações vai chegar um tempo que Israel vai estar isolado quando Israel se isolar totalmente das nações aí vem o Cristo para impedir que Israel todo seja destruído isso aqui é uma caminhada escatológica em Israel nós vamos aprender escatologia em loco nós não vamos apenas entender onde Jesus esteve mas onde ele vai estar então eu convido você obrigado por essa oportunidade do dia 17 ao dia 30 de junho já deste ano não é nós estaremos fazendo uma caminhada escatológica na terra santa eu estarei lá ministrando esses estudos a guia Silvia é crente também estará mostrando a parte arqueológica não é e nós estaremos indo lá com o tema os ossos voltam a viver Israel já aguarda o Messias porque os ossos da profecia de Ezequiel são os judeus que voltam a viver para esperar o Messias de volta aqui está o telefone da Oasis Turismo que pode receber o seu telefonema para você saber as condições para ir comigo na Israel e entre outras coisas estudar escatologia você é muito bem vindo obrigado Celeste por esta oportunidade pela informação gente muitíssimo obrigada foi realmente muito enriquecedor muito esclarecedor poder conversar sobre esse tema e acredito que os nossos telespectadores que pediram para a gente falar com certeza entenderam claramente o que é GOG e MAGOG e a gente vai voltar para outros temas porque isso é fundamental que a gente conheça conheça mais e mais entenda a Bíblia mais uma vez obrigada pela presença de vocês obrigada a você também que participou conosco você já sabe a gente sempre fecha o programa com boa música e a Liz Lani canta para a gente fechando o programa de hoje paz Luzes saem no meio da escuridão uma palavra faz surgir o mundo do nada